Degustação de uísque com ela, Juliane Trevisol, uma artista brasileira completa que eu jamais imaginaria estar aqui comigo. Mas eu queria que a gente conseguisse achar, de repente, o tipo de uísque que você gosta. Onde tá a tua onda, sabe? Qual é a tua praia? O Wood Forest Reserve, que é um bourbon, já descansou um pouquinho e eu vou pedir que você deguste ele. É bem, bem cheirosinho. Me remete ao caramelo mesmo. De sabor. Eu acho que ele combina com o caramelo que eu falei. Sentindo o cheiro, eu esperaria que ele fosse mais doce do que é. A sensação, se fosse comparar com o vinho, me levaria talvez um pouco mais para o Malbec. Eu gosto, geralmente, de bebida que traz essa sensação. Então a gente já descobriu aqui que Juliane Trevisol gosta de bourbon. Se você viu o vídeo até o final, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos. Seja membro do canal, siga a Ju e comente. Beijo.